Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 4, Combater o Bom Combate Autores, Esdras May e Pedro Dong Título da semana 2, Completar a Carreira e Guardar a Fé Sábado, ler com oração 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 ao 14 Estou sofrendo estas coisas Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós Guardar o Depósito Paulo fala de conservar o mistério da fé com a consciência limpa em 1 Timóteo 3, 9 Conservar é guardar, proteger, não perder A fé é um tesouro a ser guardado Para isso precisamos ter uma consciência limpa Como vimos ontem, sem uma boa consciência, a fé vaza e naufragamos na fé Mas, que é o mistério da fé? O mistério da fé é o mistério de Deus O mistério de Cristo E o mistério de Cristo e a Igreja Devemos conservar e guardar esse mistério E não permitir que ninguém o tome de nós Cristo e a Igreja é o grande mistério da piedade Deus manifestado na carne 1 Timóteo 3, 16 Dois mil anos atrás, o Filho, Cristo, encarnou-se e manifestou a Deus na carne Hoje a Igreja é a manifestação de Deus na carne Louvado seja o Senhor Paulo disse a seu jovem cooperador E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado 1 Timóteo 6, 20, parte A No grego, o que te foi confiado também pode ser traduzido para depósito No banco, o depósito é o dinheiro que o correntista confiou ao banco Diariamente, Deus tem depositado grandes quantias de fé em nosso interior O jovem Timóteo deveria guardar o depósito que lhe fora confiado E evitar conversas vãs, falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber Porque alguns praticando isso se desviaram da fé e perderam o valioso depósito efetuado por Deus Como podemos guardar o bom depósito da fé? Mediante o Espírito Santo que habita em nós Esse depósito são as sãs palavras dos ensinamentos dos apóstolos É a palavra profética que estamos ouvindo Paulo instruiu Timóteo a manter o padrão dessas sãs palavras Por um lado, devemos guardar o depósito da fé Por outro, devemos crer que o Senhor também irá guardar nosso depósito até aquele dia O Senhor, por meio da palavra e da fé Depositou em nós tudo o que Ele é e tudo o que fez É nossa responsabilidade guardar esse depósito Mas também podemos entregar ao Senhor o que Ele depositou em nós E pedir-lhe que guarde conosco nosso depósito Tudo o que temos recebido e ouvido tem de ser guardado Apocalipse, capítulo 3, versículos 3, parte A e 8 diz Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido Guarda-o Tens pouca força Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Guardar a fé é valorizar a palavra do Senhor e não negar o seu nome Somos bem-aventurados Capítulo 1, versículo 3, diz Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo Guardar não diz respeito apenas a ler, ouvir e conhecer a palavra Mas refere-se a praticar a palavra profética Ou seja, vivê-la com realidade Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, fala de guardar a palavra da perseverança Para sermos guardados da hora da aprovação Isto é, arrebatados antes da grande tribulação A palavra da perseverança implica sofrimento e tribulação O inimigo faz de tudo para roubar essa palavra de nós Atacando-nos, afligindo-nos com sofrimentos e perseguições Precisamos combater o bom combate da fé A fim de guardar a palavra Guardar a fé não é ouvir uma mensagem Ficar empolgado e semanas depois não se lembrar mais do que ouviu Temos de guardar a fé A palavra da perseverança Torná-la parte de nós O versículo 11 fala de conservar o que temos Para que ninguém tome nossa coroa Podemos ver que todos esses versículos têm a ver com a volta do Senhor A palavra conservar aqui é diferente da palavra guardar do versículo 10 Guardar no versículo 10 no grego significa manter No versículo 11, conservar no grego significa segurar firmemente Agarrar, não deixar ir, reter Para ninguém tomar de nós O inimigo quer vir e arrancar a palavra de nós Ele quer vir e tomar nossa coroa Precisamos vigiar e conservar o que temos De acordo com esse versículo, a coroa já é nossa Já somos vencedores Basta conservar o que temos Para ninguém tomar nossa coroa Pergunta de hoje Como devemos agir diante do falar de Deus Para elevar o nível da fé em nós Jesus é o nosso amado Senhor